Na capital do Buriti, 17 horas. O farol do povo Buritiramesse, eu me amarro em você, minha sintonia é você. 87,9 Show! Buritirama FM O farol do povo Buritiramesse, eu me amarro em você, minha sintonia é você. 87,9 Buritirama FM A partir de agora, na Rádio Buritirama FM, o Jornal Correio do Oeste. É um jornalismo levado a sério, pra você que quer ficar bem informado das notícias do Oeste Baiano, da Bahia, do Brasil e do mundo. Jornal Correio do Oeste, sob o comando do comendador João Neres. Fala, João! Hoje são 24 de maio de 2021, é uma segunda-feira em Buritirama, 30 graus, com céu totalmente limpo. E hoje a gente reestreia o Jornal Correio do Oeste, nove anos aí pela internet. E hoje, em dia histórico, teremos aqui a presença do prefeito de Morpará, o senhor Leibarreto. Ele também é presidente do consórcio intermunicipal do Oeste de Saúde do Oeste da Bahia. E que vai estar conosco, já está aí dividindo tela e nós estaremos trazendo muitas outras informações. João Neres, filho, uma boa tarde e que você também possa trilhar o caminho da paz, da dignidade e da decência. E até aqui, Deus nos ajude. Boa tarde. As notícias e o que é que tem de importante pra nós hoje. Boa tarde. Boa tarde, comendador João Neres. Boa tarde, ouvintes da Rádio Buritirama FM, internautas da Buritirama TV. Vamos passar aqui agora os principais destaques de hoje, aqui no Jornal Correio do Oeste. Olha, vereadores de Buritirama aprovam contas de 2015 e 2016 do prefeito Arival Viana. E o deixam fora da lei da ficha suja. Também hoje o prefeito Arival Viana e comerciantes reuniram hoje. Mais detalhes ainda nessa redação. Polícia Militar da Bahia, segunda turma de concursados, deve ser convocada no primeiro trimestre de 2022. Caminhonete derruba poste e deixa vários bairros de barreiras sem energia. Após o secretário Vilas Boas, hoje há fechamento de cervejarias na Bahia. Rui Costa desautoriza o secretário. Não há hipótese. Na Bahia, motorista morre após caminhão capotar BR-407. Outra tragédia na Bahia, pais, pai e filho morrem em grave acidente na BR-407, próximo a Pedras Altas. O número de casos ativos e suspeitos da Covid-19 cai em Buritirama, mas a situação ainda é delicada. Essas são as notícias que você acompanha aqui no Jornal Correio do Oeste. Muito bem, lembrando a vocês que vamos fazer o giro também pelo Oeste da Bahia, trazer mais informações, principalmente com os nossos correspondentes espalhados pelo Oeste da Bahia. Eu tenho a grata sem perder mais tempo, porque hoje o governador do estado vai fazer também diversas reuniões, também com vários prefeitos das regiões, principalmente aqui no Oeste da Bahia. E com muita satisfação, nós recebemos aqui o prefeito Pedro do terceiro mandato em Morpará. Já foi vereador por outros pleitos e agora também no seu terceiro mandato é presidente de um consórcio de saúde importantíssimo e que nos honra agora aqui na Buritirama FM e também na Buritirama TV. O meu grande amigo e conheço de muito tempo e que nos honra agora no seu tempo precioso prefeito de Morpará, o Lele Barreto. Boa tarde, Lele. Boa tarde, João Neres, boa tarde a todos os ouvintes da Buritirama FM, boa tarde ao novo colega, seu filho, que acompanha aí fazendo esse trabalho muito interessante para manter informada a população de Buritirama e de toda a região, do Brasil como um todo. Mas, Lele, eu sei que o senhor está muito ocupado, eu agradeço pelo tempo, o senhor vai ter várias reuniões hoje, imagino que já teve muitas outras hoje. E eu queria saber por que o senhor decretou o lockdown no seu município de Morpará, prefeito. Então, João Neres, a gente vem acompanhando o cenário regional, ele é sempre um termômetro para a gente e, da mesma forma, o cenário local, né? Enquanto os números estavam baixos aqui no município, no município, as medidas, elas eram mais leves, né? E só que chegou a uma situação onde foi necessário decretarmos lockdown. Como você pode observar, a ocupação dos leitos aqui na região oeste, praticamente todos os dias, está chegando a 100% e isso gera uma preocupação enorme, porque, independentemente do número de casos ativos, em qualquer município do oeste, caso alguém venha necessitar de leitos de UTI, que dificilmente vai encontrar. Então, nós chegamos aqui a um estágio bastante avançado, né? Chegamos ao pico. Hoje, por exemplo, nós estamos em 40 casos ativos, né? Sendo que nós temos dois pacientes sem leite de UTI, em Caipité, e mais um outro paciente em leite do clínico, lá nesse mesmo hospital de Caipité. Temos um paciente no hospital da Chapada, um outro paciente no hospital de Barra, ocupando espaço na UTI, inclusive. E a conquistante acabou de ser transferido aqui de Morpará, por UTI aérea, um paciente para o hospital de Salvador. Veja que, em função das dificuldades de vaga, foi necessário regular esse paciente para Salvador. E, ao mesmo tempo, estamos com um paciente internado no hospital municipal de Aníbal Lucas, já na tela de regulação, também aguardando vaga para ser transferido. Então, o cenário é muito crítico aqui no município, e não houve outra alternativa a não ser decretar o lockdown. E como é que funciona o nosso lockdown aqui, João Neto? Eu sei que hoje está aí, fazendo nosso trabalho, né? Já vem de longas datas, mas, com certeza, na pandemia tem dado uma ênfase maior. Fico até agradecido pelo convite de levar uma mensagem para a região de duas dificuldades e tentar sensibilizar as pessoas que ainda resistem em aderir às medidas restritivas adotadas pelo governo do estado e ratificadas pelos municípios. A gente sabe que a resistência é muito grande. Então, eu vou frisar aqui, independentemente do número de casos que nós tenhamos nos municípios, é importante que as pessoas fiquem em casa e obedeçam aí essas normas, para que a gente evite o aumento da assininação do vírus e evite a necessidade de novos leitos. O que está acontecendo também? Antes de eu citar aqui as normas do lockdown, tem muitas pessoas se recusando de fazer exame, escondendo a doença em casa. Aí, depois que a ruína, procura o hospital, a oxiginação lá embaixo, a taxa de saturação muito baixa, aí passa a consumir, inclusive, oxigênio ali em quantidade elevada, já necessitando de UTI. Então, é até uma recomendação que a gente faz. Quem tiver com qualquer sintoma gripal, dor de cabeça, dor no corpo, irritação na garganta, ou qualquer outra que é compatível com sintomas da COVID, acione os serviços da diretoria epidemiológica do seu município, serviço de atenção básica, certamente cada município disponibiliza um contato aí, e procure fazer o seu teste. E caso tenha os sintomas, caso desperte isso no seu corpo, que você procure ter aí o atendimento médico, mesmo através da consulta online, porque nós não podemos permitir que a doença avance no nosso corpo. É importante você tratar dela logo no início, para que tenhamos resultado, um efeito positivo no tratamento. Então, muitas regulações podem ser evitadas justamente quando as pessoas iniciam o tratamento cedo. Então, se você não quer, de repente, fazer o teste, com medo de dar positivo, e fica em casa, né, ou até mesmo saindo nas ruas, você pode estar levando a doença para outras pessoas, e muitas pessoas podem não resistir ao vírus, como nós já vimos aí, a nível mundial, a quantidade de mortes apresentadas. Ô, prefeito, não pode concluir. Conclui. Eu ia te falar agora sobre as medidas que constam aqui em nosso lockdown, né? Nós decretamos, do dia 20 a 31 de maio, em duas fases, o lockdown. Primeiro, fechando praticamente tudo, deixando somente os serviços de farmácias, postos de combustível, borracharias e correios funcionando. Aí, do dia 26 ao 31, nós permitimos, por delivery, os mercados de alimentos, as farmácias, açougos, padarias, quitandas, lanchonetes, pizzaria e restaurantes. Funcionamento em portas fechadas e as atividades suspensas, né? Portas abertas, né? Todas as áreas de alimentação, ou não, ou seja, são mantidas fechadas. As lojas de material de construção, de roupas, calçados, academia, bares, adegas e similares, serviços oftalmológicos, odontológicos, somente de urgência. Então, todas essas outras áreas permanecem fechadas. Então, tem um toque de recolher das 20 às 5 da manhã. E aqui em Morpará, a gente pode estar destacando que, inclusive, tem dado certo. As pessoas estão respeitando direitinho o decreto, principalmente a área comercial, nessa última medida adotada. Até mesmo por conta das mortes, as últimas mortes que abatalaram aí profundamente a comunidade de Morpará como um todo. Nós chegamos às 6 horas. Os colegas que partiram anteriormente, eles já estavam no estado bastante agravado por conta de outras comorbidades. Então, estavam fazendo tratamento em hospital Aristide Madeira, Maltejo, Salda Mulher, Hospital de Salvador. E aí, as pessoas ficaram na dúvida se foi a Covid ou se foi a outra doença que acabou tirando a vida dessas pessoas. Só que quando surgiu aqui recentemente um senhor de 59 anos, um grande amigo da gente, meu ex-sobre Miguel, vocês devem ter conhecido ele. Conheci. Contraiu aí a doença, acabou de forma surpreendente nos deixando. Da mesma forma, um outro jovem de 36 anos, servidora pública, Marielle. Então, assim, no dia 16 de 21, tivemos aqui mais duas terras que abalou profundamente a população de Morpará. Então, a partir disso, as pessoas viram a gravidade a partir do número de pessoas internadas no hospital, a partir da quantidade de transferências de jovens, inclusive, sendo transferidos para a UTI. Então, assim, chegou, precisou chegar no extremo para que muitos, inclusive, passassem a compreender o quanto esse vírus é perigoso. Inclusive, João Nézio, eu queria fazer aqui um pedido de compreensão e de apoio às pessoas, porque tem muita gente que aproveita para fazer politicagem num momento como esse. E é importante que todos nós, baianos, possamos dar as mãos, marchar no mesmo caminho, contribuindo ali no cumprimento das medidas restritivas, orientando as pessoas a se isolarem, a usar máscara, para evitar que a doença se espalhe cada vez mais. Eu estou aqui com algumas anotações da quantidade de leite de UTI que temos em nossa região e as ocupações. Acho que seria importante a gente dar... Deve ser, é importante, é importante, Lele, porque, sem querer cortar a sua linha de raciocínio, só mesmo para fazer um apanhado, porque eu fiz questão de, nessa nossa reestreia, nos novos estúdios, com o senhor, porque a atitude que o senhor teve de fazer um lockdown é uma atitude de um prefeito que tem coragem e que não agrada a todo mundo. Então, tem muita gente que é contra essas medidas e que muitas pessoas poderiam chegar e lavar as mãos, como o governador mesmo disse. Eu poderia chegar e lavar as mãos, ficar sossegado aí e ficar de bom com todo mundo e deixar aí que as coisas corressem frouxas. Moro Pará, logo no início, era um modelo aqui para a região oeste e quando a gente percebeu esse aumento de casos, a gente se preocupou, porque disse assim, poxa, se Moro Pará, que já era um modelo, que a gente tinha como modelo, outros lugares já estavam em números alarmantes. Então, está tomando essas medidas. E olha que, sem querer ofender ninguém, o senhor disse que até agora, desde o início, foram seis pessoas que faleceram. Seis pessoas. Tem outros municípios, eu acho que o Buritirema está em número maior, né? Dezoito. Dezoito. Então, é um impacto muito grande, mas nem por isso o senhor deixou de baixar o lockdown. Então, eu queria saber, Lelei, como é que foi a reação do comércio em relação a essa atitude do senhor? Tomar, houve uma reação negativa, houve uma insatisfação, houve uma compreensão que no momento exigia essa tomada de decisão e que, enquanto o senhor, eu fiz uma pergunta para o governador, enquanto o senhor baixou um lockdown, fechando, e naturalmente pode ter alguém que não gostou, ou possa ser que a maioria não gostou, ou que ficou contra a atitude do senhor, na cidade vizinha, o prefeito teve uma reunião e fez um acordo, e foi por isso que eu fiz questão de postar o paralelo, né? Para que o governador pudesse se explicar, imagino que deva ser pauta hoje no encontro dos prefeitos. Eu queria, como o senhor falasse, como foi a reação da população e do comércio em o senhor baixar esse lockdown. Então, a gente vem adotando medidas restritivas e um pouco até mais duras do que outros municípios da região, e isso praticamente desde o início da pandemia, né? Iniciamos também com barreiras sanitárias, um trabalho intenso de fiscalização, até que foi se mantendo o equilíbrio. Em determinado momento, houve essa flexibilização, a gente até relaxou um pouco, né? Eu acho que toda a população andou, de certa forma, achando que o vírus não iria se desenvolver fortemente aqui. Então, quando a gente estava com os números zerados, se flexibilizava, né? Portanto, as medidas que a gente foi adotando posteriormente, acabou incomodando, principalmente, os donos de bares, né? E que vivem já bastante cansados. A gente entende a situação de cada um. A gente sabe que tem muitos donos de bares que têm isso como, essa função aí, como alternativa, como meio de sobrevivência. Muitos deles pagam aluguel e com o bar fechado fica sem a receita para pagar o aluguel, para pagar a conta de energia e de água, não é isso? Então, a gente percebeu que houve uma certa resistência, insatisfação logo no início, mas, com o tempo e, principalmente, agora, essas urnas do fechamento total, houve uma compreensão, por conta, justamente, do cenário. As pessoas não estão mais vendo na televisão, não estão mais vendo no exterior ou em qualquer capital do nosso país. Elas estão assistindo, em Morpará, o cenário, o efeito deste furacão, desse avassalador vírus que vem destruindo inúmeras famílias. Então, a gente destaca que houve uma compreensão, inclusive, no sentido de minimizar, de a gente contar com a compreensão dessas pessoas, principalmente das mais carentes que trabalham nesse ramo comercial, onde aglomera e o risco é maior. A gente fez uma licitação, um pregão presencial anteriormente, fizemos aí um pedido de 300 cestas básicas para distribuir para os donos de bares com base em critérios sociais. A gente vai estar contemplando com cestas básicas, aquele que tem a menor receita, a menor renda, que se enquadra nos critérios da assistência e também contemplando parte da sociedade com esses benefícios. Estamos aqui com o jurídico discutindo a criação de um projeto de lei que autoriza um auxílio social, um auxílio social em espécie, que seria depositado na conta dessa pessoa que se enquadra dentro de critério, justamente para ele estar custeando essas despesas de aluguel, de água e luz. Então, isso para o dono de bar de baixa renda. O processo não está avançado, a gente está aqui ainda em fase de discussão, não conseguimos adiantar, priorizamos a distribuição de cestas para minimizar. Querido, eu vim no máximo cinco dias. A Secretaria de Desenvolvimento Social já começa a fazer essa distribuição de forma organizada para que não haja aglomeração. O momento hoje é a recomendação das pessoas ficarem em casa. Então, a gente conta que a sociedade teve compreensão. Se você sair hoje nas ruas de Moro Pará, a qualquer dia da semana, percebe-se que as ruas estão vazias. Agora, não deixa de ter problema. Esse final de semana mesmo, como uma vez diz Rui, parece aquela caça do gato atrás do rato. É polícia para todo lado. E aí você acaba não dando conta de atender a todos os chamados. E ainda existem as pessoas incompreensíveis, que insistem em estar ferindo as normas. Justamente onde não está tendo medidas mais rígidas, ou também o prefeito tenha limitação de fiscalização, as pessoas, alguns que não estão avaliando as consequências dos seus atos, estão saindo para fazer falas em outros ambientes. Nós recebemos uma denúncia aqui agora no final de semana, que tinha um pessoal de Moro Pará, no povoado de Copxaba, que pertence a Chique-Chique. A polícia de Chique-Chique, talvez não tenha condição de chegar para atuar e pegar em flagrante essas pessoas que estão violando as normas, em um povoado tão distante. Então, da mesma forma, recebemos denúncia de pessoas de Moro Pará, alguns jovens, estiveram fazendo farra em outros municípios da região. E também no interior, a gente recebeu denúncia no final de semana, que a Polícia Militar, junto com a Vigilância Sanitária, esteve passando nesses ambientes, fazendo a fiscalização e dispersando as pessoas. Mas está chegando o momento, inclusive, de, da vigilância, ter que ser mais dura. Não adianta só dispersar. Está na hora de advertir, ou melhor, está na hora de multar, de responsabilizar as pessoas que estão indigindo essas normas, inclusive, eu já recomendei, particularmente, que quem for preferido, descumprindo a norma, do decreto do município do estado, que possa fazer um registro na delegacia de polícia, para que as pessoas respondam pelo atentado à saúde. Porque, na verdade, se você viola uma norma que é internacional, e, de certa forma, foi aderida aqui no país, colocada em prática, e coloca em risco a saúde, a vida das pessoas, cada um tem que assumir o seu dado. Se tivéssemos um número baixíssimo, ou zerado, já não justificava, porque os hospitais estão lotados. Imagine, na situação crítica em que a gente vive. Então, o comércio, o local que nasce a gente percebe, tem compreendido. no interior, muitos têm colaborado, mas ainda tem aqueles que, infelizmente, são inconsequentes, que não estão avaliando os danos que estão aparecendo aos seus próprios familiares, como a si mesmo, porque, às vezes, o cara pensa que vendendo uma dose de cachaça, que vendendo uma caixa de cerveja, vai resolver o problema dele, e ele acaba contraindo a Covid, levando, de repente, para casa, para a sua mãe, para a sua tia, para o seu avô, e a consequência sendo, como a gente já assistiu aqui, de forma muito dolorosa. Eu tenho dito para as pessoas, eu, no seu lugar, eu ficaria em casa, eu evitava ir para a rua, que é, inclusive, o que eu estou fazendo. Inclusive, a gente suspendeu aqui o atendimento ao público, os órgãos públicos, durante a vigência desse decreto, implantamos um serviço home office, atendimento online. Então, assim, são medidas que visam evitar que as pessoas saiam para as ruas, para evitar que as pessoas se desloquem até o trabalho. O órgão público, eu sei que é mais fácil de dirir isso, mas, graças a Deus, a gente tem contato com o setor privado, comércio de Marpará, tem colaborado, e, até que, num momento, a título de desabafo, por conta, justamente, do cenário, por conta da preocupação, que eu falei em uma das reuniões entre os colegas, que ou a gente adota medidas duras, ou a gente estará apadado aí ao fracasso. É preciso ter coragem, nesse momento, de ser rígido, de ser rigoroso, e de baixar o lockdown, e solicitar das pessoas compreensão, ou aqueles que não compreenderam, a gente agir. Porque se nós formos escolhidos para estar à frente da região, nós temos que ter a responsabilidade, o compromisso de atorar, e fazer o empreendamento. Então, mas acho que não precisa disso, não precisa dessa resposta dura, precisa das pessoas terem consciência para saber que a renda e o comércio, ela pode ser reestabelecida, no caso, venha a ter um problema mais acentuado, mas a vida humana, não. Então, a gente sabe que muito se pode corrigir a vida das pessoas por conta da renda, que tem muita gente que reclama da vida, reclama de dificuldades financeiras, mas na verdade estão reclamando de forma indevida, porque tem que agradecer a Deus primeiramente por ter saúde, e quando você coloca o lucro acima de tudo, acaba sendo um ato desumano. Então, é um momento de união, é um momento que as pessoas precisam ter consciência para respeitar a nossa, para respeitar a vida e proteger a saúde de todos. Então, em resumo, eu queria dizer que os comerciantes que ainda existem, que ainda não entenderam a gravidade do momento, pense que amanhã você pode ser inclusive uma vítima, pode ser uma pessoa contra a vírus e a depender do seu acompanhamento de uma eventual comorbidade que você tem, de repente você não possa resistir. Então, vale a pena ter lucro, vai valer a pena você enfrentar o vírus e de repente não poder desfrutar nada da vida, não vale a pena. então, como eu estou falando, tem gente que tem até a condição, mas que está apertado e aí tem que abrir por conta disso. É melhor viver apertado durante um dia, se salvar, se livrar do vírus e ter mais anos, mais dias de vida pela frente. E todos nós estamos correndo do vírus neste momento de pandemia. e é importante também falar que só chegamos ao caos, só chegamos a essa situação de calamidade pública por conta, infelizmente, da omissão do governo brasileiro. Porque, se você observar, se o Brasil não tivesse feito, pedindo as vacinas lá no início, lá em janeiro deste ano, a gente já estava aí com um mundo bem avançado de vacinados. Então, infelizmente, nós temos a nível federal um governante negacionista, descomprometido, que não se preocupa com a vida humana e que vem sendo omisso diante das mais de 400 mil mortes já ocorridas. Tudo bem que até as primeiras 200 mil mortes, a vacina não tinha sido ainda desenvolvida. Ela podia ter tempo para cá. Mas, como disse um cientista, pelo menos as 200 e poucas mil a mais, que são as 400, e o que vier pela frente, nós temos que responsabilizar a um genocida que está à frente do governo brasileiro. Eu não consigo entender a falta de iniciativa do Congresso Nacional, dos deputados federais e dos senadores da República, porque fica aí uma CPI a passo dos lentos. Eu não consigo entender como um presidente que faz vistas grossas para um cenário como esse ainda não foi cassado. Me lembro que a presidenta Dilma Rousseff, por uma suposta pedalada fiscal, foi cassada da presidência da República. ela não foi omissa com relação ao ovo de nenhum brasileiro. Se errou administrativamente na contabilização de despesas, e outros presidentes também cometeram eventuais falhas, não foram unidos de tal maneira, porém, nós estamos vendo no Brasil um presidente da República ser omisso, ser contra a vacinação, ser contra o isolamento, as pessoas se contaminando e as pessoas morrendo. Aí eu lhe pergunto, onde está também a justiça brasileira? Onde estão os desembargadores, os juízes, os promotores federais, o procurador da justiça? Quantos dias a mais serão, precisa, ser interrompida para o Brasil agora? É por isso, é por isso, é por isso, que alguns líderes de espírito, por isso, alguns brasileiros acabam tendo a ousadia, a liberdade de poder contestar, protestar contra, não só contra os políticos, mas contra a própria justiça brasileira. Parece que, de fato, está todo mundo acovardado o Brasil, todo mundo acovardado o Brasil, porque não precisa nem usar violência, não, só precisa o Congresso agir, e a justiça agir, afastar o presidente, mesmo que venha um outro general, mas que, de repente, com um conselho melhor, que possa dar para que a gente possa receber as vacinas e imunizar a nossa população. Então, eu queria, me desculpe, a exaltação, mas aproveitar o momento da sua audiência, que não é só de Muretigama, para falar com a região Oeste, para lá, com a Bahia, com o Brasil, e com quem no exterior estiver nos ouvindo, o Brasil pede socorro, a ONU precisa se posicionar, os órgãos internacionais precisam se posicionar, que o presidente da República, que aí está, ele não é uma ofensa somente aos brasileiros, ele é uma ofensa ao mundo, à população mundial, e da mesma forma que esse vírus saiu da China e se espalhou para o mundo afora, pode também do Brasil voltar a se espalhar para os países que ainda não tiveram a sua população vacinada. Seu prefeito Lele, é uma ofensa em Muretigamação precisamente com o vídeo 5 e 34. 17 e 34. Eu estou conversando com o prefeito Lelei Arredo, do município de Morpará, na reestreia do programa Jornal Correio do Oeste. Queria interagir aqui com os nossos internados, Elza Ribeiro, Silva também, que está nos acompanhando, também a Soraya Bacan, também a Maria das Graças, Alain Machado, também Elta Martins, Sandra Alves, Jardel, Maria Ramos, Neide Lopes, Almir Barbosa, também a Liene Queiroz, também que nos acompanha, também, e também a Nisse Braga e muitos outros que estão aí nos acompanhando pela internet. Estou conversando com o prefeito de Morpará que decretara um lockdown no município e que até o momento, desde o início da pandemia, está, nós estamos com um problema no retorno, aí nós estamos com a trilha, né, da rádio, mas não atrapalha aqui a nossa conversa. Lele, eu queria que o senhor falasse, o senhor falou num ponto importante, que é o caso da nossa região, veja só, o senhor, no sábado passado, estava aqui conversando com o presidente da Associação dos Comerciantes e estava explicando essa questão, por que o decreto do governador, ele fez um específico para a nossa região oeste. Pois bem, e estávamos nos debatendo também, querendo explicações a respeito da quantidade e número de casos e o senhor acabara de falar de ratificar o que eu já tinha dito, que se em Morpará tivesse zero caso e em Buritirama também tivesse zero caso e Muquem do São Francisco hipoteticamente tivesse também zero caso, mesmo com isso era necessário adotar essas medidas uma vez que a Bahia é dividida por territórios e o senhor acabou de nos dizer e eu queria até que o senhor falasse aí os números atuais da questão da quantidade de leitos porque nem barreiras está conseguindo regular as pessoas barra praticamente já está lotada e às vezes não é nem por a questão do Covid a pessoa vai para a UTI por uma outra comorbidade que seja por câncer que seja por acidente enfim esses dados são muito importantes para que as pessoas possam ter mais ou menos ciência que mesmo se Moro Pará não tivesse nenhum caso era obrigado a seguir o decreto do governo do estado explique melhor e faça uma avaliação de como está a contabilidade aqui de leitos na nossa região João Leves no decorrer da minha fala eu citei eu vou agora frisar eu citei quando nós reduzimos o número de casos para dois ativos naquela ocasião a gente não estava zerado a gente foi reduzindo e ficamos com dois casos ativos tem um momento que a gente ficou com um salvo engano ficamos com dois casos essa foi a base e nesses dois casos ativos que a gente tinha um precisou ser transferido precisou de UTI tivemos dificuldade de arrumar vaga barreira estava superlotada que é a nossa referência e aí no dia seguinte salvo engano no final da tarde daquele dia acabou surgindo uma vaga no hospital Santa Rita em Barra então de dois casos ativos nós precisamos de UTI sabe o que aconteceu perdemos mais um cidadão moro paraense para a covid minha nossa ou seja não importa o número de casos que nós tenhamos ativos no município a leitura tem que ser feita como é que está os números de casos ativos na região oeste na Bahia e no oeste principalmente como é que está o percentual de ocupação dos leitos clínicos e de UTI se esse número estiver elevado se ele estiver acima de 75% significa dizer que nós temos que redobrar as atenções é como se você estivesse andando o sinal estivesse verde aí você chegou aproximou do semáforo a luz ficou amarela se a luz ficou amarela você tem que parar o carro e esperar o outro passar senão você vai ser simplesmente atropelado esmagado então vamos fazer essa comparação nós chegamos o sinal ficou vermelho eu tenho que parar qual é o caminhão que está atravessando é o vírus é o corona é o que está matando então se você avançar o sinal o corona vai lhe atropelar e aí meu amigo você vai para o hospital e pode ser irreversível o seu quadro então vamos lá e por isso que eu falei eu quis precisar e citar o cenário regional é que deve ser levado em consideração barreiras nós temos um total de 103 leitos sendo 53 clínicos e 50 de UTI sabe qual é a ocupação os clínicos dados de hoje 89% e UTI 96% vou falar agora um pouquinho da divisão dos leitos nós temos 43 leitos no hospital municipal Eurico Dutra que é referência da Covid e esses 43 estão todos ocupados não tem vaga nenhuma aí vamos para o HO HO nós temos total de 50 leitos exclusivos para a Covid 19 não vou falar dos demais leitos lá que tem outras comodidades que as pessoas estão usando só a Covid desce 50 leitos nós temos 10 que são clínicos e 40 UTI os clínicos estão até com a ocupação baixa está a 40% mas a UTI está a 95% então a qualquer momento chega a 100% e não encontra vaga então se o Proventura hoje saiu transferência ontem à noite para Moro Pará o que saiu para Salvador justamente porque a central estadual de regulação não deve ter encontrado vaga disponível no hospital de barreiras então muda a cada momento é igual aqui em Moro Pará a cada momento muda sai um paciente a pouco instante para Salvador que chegava um pela manhã estava estável quando foi a tarde a presidora inserir na tela porque a saturação abaixou muito a dependência do oxigênio aumentou chegou em 15 litros e aí precisou regular o paciente então nós temos mais um paciente aqui esperando e como é que está nas outras regiões eu te falei aí do hospital do Oeste na Embarreira nós temos mais 10 leitos no Instituto de Terapia Intensiva de Barreiras que é ligado ao hospital central no particular tem 10 leitos de UTI e todos os 10 estão ocupados 100% de ocupação vamos para Ceabra Ceabra nós temos o hospital regional da Chapada de Armantina temos 40 leitos lá 20 leitos clínicos e 20 de UTI os clínicos estão com 60% de ocupação UTI 90% Caetité hospital municipal de Caetité tem 20 leitos clínicos e 20 leitos de UTI 95% ocupação dos leitos clínicos e 100% de leitos de UTI IDC tem 10 leitos de UTI está com 90% de ocupação e Bom Jesus da Lapa tem 24 leitos clínicos e 10 de UTI 100% de ocupação tanto os clínicos quanto os de UTI aí na Bahia nós temos uma taxa de 84% de ocupação em Salvador nós temos eu falei da Bahia leitos de UTI em Salvador nós chegamos a 79% os leitos de UTI e 76% os leitos clínicos o oeste da Bahia ele é a segunda região com a maior taxa de ocupação de leitos nós estamos com 97% de todos os leitos que temos disponíveis na região oeste da Bahia 97% de ocupação dos leitos de UTI e aí o que acontece eu me lembro que nas primeiras reuniões que a gente fazia inclusive aqui no oeste reunião dos consórcios regionais juntava aí o consórcio SISBARC que é ali da bacia do rio corrente o CONSOB que é o do oeste o qual eu estou presidindo juntava também o CONCID que é o multifinalitário da região oeste muitas vezes tinha participação do consórcio do velho Chico enfim os consórcios da região gestores discutiam e em algumas ocasiões contavam inclusive com a participação do Ministério do Público fazia uma cobrança de ampliação de leitos de UTI e eu sempre dizia nós estamos na contramão ao invés de ficarmos acentuando a discussão para ampliação de leitos de UTI os municípios têm que adotar medidas restritivas para poder o povo não se contaminar porque não que adianta contaminar ir para o leito de UTI e morrer lá existe aí estudos que comprovam que o percentual de pessoas que se salvam quando vão para a UTI e principalmente não digo nem UTI mas principalmente quando chega a ser entubada que as pessoas não se salvam é um percentual muito elevado de pessoas que vão para a UTI e chega ao momento de ser entubada e não resistem então o que acontece tem municípios inclusive me desculpe não vou precisar citar o nome mas tem municípios que nem revelam o número de casos ativos se o cidadão quiser vai fazer matemática vai lá ver quanto é que tem confirmado e vai diminuir com os casos recuperados porque na minha opinião se eu levo a informação para a sociedade se eu levo com clareza quantos tem da minha cidade internada nas UTIs nos hospitais regionais se eu levo a informação com clareza de quantos casos ativos eu tenho no município da quantidade de testes que eu estou fazendo eu vou convencer a população a ficar em casa mas o que aparenta muitas vezes e aí é uma crítica construtiva me desculpe os colegas é que muitos gestores acabam de certa forma tendo medo de enfrentar o comércio quando você não divulga os números com muita clareza para as pessoas as pessoas acham que está tudo normal e eu lhe digo por experiência própria quem tiver junto assim está agindo super errado vou citar mais um exemplo viu Joné vou citar mais um exemplo eu estava no hospital de Mauro Pará acompanhando o processo de transferência de um paciente e de repente chegou uma paciente considerada suspeita e com sintomas fortíssimos e com falta de ar e aí eu perguntei ao pessoal da equipe de saúde mas ela é suspeita ela não chegou a testar não a pessoa ficou em casa não quis testar anteriormente só quando a situação agravou ela procurou o hospital aí no outro dia foi feito o teste acho que por iniciativa da própria família naquela ocasião que os nossos testes a gente tinha feito pedido não tinha chegado chegou inclusive agora 500 testes e aí testou positivo mas resultado a pessoa foi transferida por uma UTI terrestre o estado agravou então não adianta também você ficar em casa e não procurar o hospital estou até repetindo mas de propósito porque se você tiver a doença e se recusar achando que você vai ficar 15 dias em casa se quer demais pior é você correr o risco de ir para um equiclínico e precisar de UTI então a meu ver os gestores precisam ter clareza na comunicação eu falar gestores que eu não vou citar nomes de ninguém mas quem tiver me acompanhando avalia a situação do seu município e como a gente precisou estou falando exclusivamente da região Oeste Brasil quem tiver nos assistindo veja como é que está o boletim do seu município veja se o prefeito o secretário de saúde está mostrando quantos casos ativos tem no seu município procure saber se está testando veja se tem algum ponto de referência de testagem porque se não tiver testando é claro que os números não vão aparecer quando os primeiros casos surgiram de forma disparada em Moro Pará pegou pessoas da saúde naquele momento só fazia esse exame IRB e BCR esse mais complexo mais preciso só fazia mais os profissionais de saúde Moro Pará virou manchete virou a TV Oeste inclusive a todo instante mostrado os números aumentando recentemente em Moro Pará e eu dizia Moro Pará é solo firme a gente sabe que chão a gente está pisando que a gente está testando que as pessoas estão chegando de via naquela ocasião a gente tinha barreira que inclusive é uma discussão que a gente está tendo de retomar a barreira sanitária as pessoas chegavam de viagem elas eram submetidas a uma quarentena de 14 dias chegavam de São Paulo de barreiras e outros sei que muita gente descumpria mas a nossa parte a gente estava fazendo e a gente como você citou a gente conseguiu controlar a situação por muito tempo os casos aumentaram justamente agora portanto eu faço essa observação porque é natural a não ser que a cepa que veio para Moro Pará que a variante que veio para cá seja mais violenta do que as outras porque aqui os casos estão aparecendo nós fizemos 1.273 testes então assim é importante testar a população é importante as pessoas ficarem em casa e os números dados tem que aparecer então é a todo o comércio que nos assiste colabore com o prefeito do seu município colabore com o poder público e principalmente com o seu cliente se você abre o seu comércio no momento que está vendado você está colocando o seu cliente em risco e nesse momento o lockdown ele é importante porque o que é que se pretende é que as pessoas deixem de ir às ruas porque as pessoas passam 15 dias em casa isoladas mesmo claro que tem gente que vai ter dificuldade mas veja uma forma de abastecer essas pessoas então Jonéres acho que nós temos que defender e na reunião daqui a pouco nós teremos com o governador e os prefeitos do Oeste nós vamos defender está difícil segurar o decreto como aí está mas nós vamos eu estarei defendendo inclusive a proposta do lockdown regional no Oeste ou nós decretamos lockdown regional no Oeste da Bahia vou repetir aqui pois nós estamos fadados ao fracasso as pessoas pagarão por suas próprias vidas por falta de iniciativa dos gestores e por falta de compreensão do comércio claro não quero aqui botar responsabilidade exclusivamente as pessoas porque a pandemia não foi criada por a gente tem um contexto e se o comércio está fechando é porque nós não temos vacina e nós não temos vacina porque nós não temos um presidente humano nós temos um presidente desumano e é preciso a gente ter coragem de falar isso porque eles acham que tem trabalho com pessoas aí que são consideradas perigosas e os brasileiros vão se calar mas os brasileiros não se calam não se devem calar nós temos que exigir o que é de direito e a vacina é um direito universal é um direito nosso quem pode adquirir vacina é o Ministério da Saúde é o governo federal a Anvisa já deveria ter se posicionado com mais respeito com relação aos pleitos inclusive do governo do estado dos governadores do nordeste se a gente tivesse vacina meu amigo nós não estávamos vivendo essa aflição nós não estávamos vendo tantas mortes tantas pessoas nos hospitais e não estava precisando aqui discutir se comércio ia ficar fechado ou aberto eu acho que precisa nesse momento de bom senso a palavra certa é bom senso senhor prefeito eu acho que fechar o comércio Joné nesse momento é salvar as vidas é preservar os clientes é preservar a saúde das pessoas então ou vou repetir agora que está ao vivo eu falei na reunião com os prefeitos com a presença do governador e da maior liderança ou a gente tem a coragem de brigar com o comércio de fechar os comércios de pedir para que as pessoas fiquem em casa ou nós estamos fadados ao fracasso isso precisa ser dito eu sei que às vezes causa até certa antipatia não estou aqui querendo ser melhor do que ninguém não mas eu acho que é a obrigação nossa nossa dos prefeitos ter coragem de bater de frente ter coragem de decidir e eu tenho certeza que os prefeitos estão convencidos que é a melhor alternativa porque não adianta eu fechar as portas aqui em Moro Pará e meu vizinho está com as portas abertas e o povo de Moro Pará sair daqui para ir farrear em qualquer outro lugar aqui da região porque não é que eles vão buscar o vírus o índice é de levar os vírus levar o vírus então até eu quero alimentar você do interior você da cidade vizinha você da região oeste evite andar em bar e se você está aí na sua comunidade sossegado vê o camarada no carro do som atormentando o seu juízo tirando o seu subservo correndo o bicho de levar o vírus junte a população e corra com ele já que a polícia vai ter dificuldade de estar em todos os lugares senhor prefeito a gente teve dificuldade de atender a tanta denúncia prefeito nós estamos com o nosso tempo faltando sete minutos para as seis horas e a hora da Ave Maria aqui é um horário independente eu queria agradecer ao senhor pela sua participação pelo seu tempo sei que o senhor vai conversar já já com o governador e eu quero já lhe convidar para uma outra entrevista em um outro momento porque é muito bom conversar com o senhor pena que a gente só tem uma hora e para nós foi uma satisfação muito grande receber o senhor até porque suas colocações foram muito positivas e muito esclarecedoras e nos engrandece e nos enobrece aqui na nossa emissora obrigado João Neres obrigado se agora o nome do seu filho é Esteban João Neres filho e tem também e tem Esteban também e tem Esteban João Neres filho prazer aí participar do programa João Neres comendador foi batizado agora como comendador nome que tem uma simbologia importante então é muito satisfatório para a gente poder estar contribuindo com o processo de concentração de levar esta mensagem muitas vezes num tom mais né mais forte porém a necessidade exige me desculpe se cheguei a ofender alguém maltratar alguém só me peço desculpa ao presidente da república porque ele é um genocida né e nós perdemos muitas vidas por conta da omissão desse cidadão que está indevidamente mas democraticamente na cadeira da presidência então se se o congresso criar vergonha na cara e afastar o presidente da república a vacina vai chegar para o mais rápido e vamos salvar muito mais vidas obrigado João Neres obrigado a todos os ouvintes e a todos que nos assistem né nesse programa da Buritirama FM vamos seguir a luta aqui em Moro Pará e participar dessa outra atividade dentro de alguns instantes né fazendo com que a nossa mensagem possa ser escutada porque a medida de lockdown foi justamente para chamar a atenção da região para proteger a nossa população e chamar a atenção da região da necessidade extrema porque não adianta como eu falei um município ou outro agir de forma isolada ou a gente age de maneira conjunta ou a gente não vai conseguir por tão cedo dar um basta para empregar o crescimento desse dessa doença valeu tenham todos uma ótima tarde que Deus nos abençoe nessa caminhada um forte abraço então o prefeito Lelei acabei de conversar com o prefeito Lelei de Borpará que nos honra muito aqui no nosso programa faltando três minutos para as dezoito horas é hora da Ave Maria já já é João a Câmara de Vereadores de Buritirama aprovar as contas de dois mil e quinze e dois mil e dezesseis do prefeito Arival Viana com você Lelei um abraço fique com Deus isso mesmo comendador João Neres ouvintes da rádio Buritirama FM internautas da Buritirama TV olha na última sexta-feira dia vinte e um de maio de dois mil e vinte e um a Câmara de Vereadores de Buritirama aprovou as contas do prefeito de Buritirama Arival Viana referentes ao exercício de dois mil e dezesseis as contas citadas foram reprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios e entre as pontuações no relatório foi de índice de pessoal que superou aos cinquenta e quatro por cento no entanto o TCM é um órgão opinativo para ajudar os vereadores a se decidirem pois cabe aos vereadores a decisão de deixar ou não o prefeito na lei da ficha suja no caso de reprovação ou até de aprovação vale destacar que semanas anteriores também o prefeito Arival Viana teve as contas de dois mil e quinze aprovadas pelos vereadores ou seja já neste início de ano Arival Viana está elegível inclusive ele pode se candidatar a qualquer cargo inclusive a reeleição mesmo ele afirmando na campanha que não disputaria mais eleições municipais nas duas contas de dois mil e quinze e dois mil e dezesseis Arival Viana teve a seu favor os votos dos vereadores Dudos Morrinhos Jota de Termício Odair Ribeiro Dadar de Seu Gesso Naldo do Santo Expedito Israel Silva Josenias Camargo Celsinho e Lizinha já o vereador Ari do Caminhão não compareceu às duas sessões alegando outros compromissos e o vereador Miguel Viana não pôde votar porque ele é sobrinho do prefeito e a lei não permite que o parente direto vote então para reverter o parecer do Tribunal de Contas dos Municípios precisa-se de um terço na Câmara dois terços isso ou seja sete alguma coisa porém pela lei da aproximação dos onze da casa são precisos oito votos e Arival Viana obteve nove nas duas ainda resta pendente as prestações de contas do ex-prefeito Dede Alves de dois mil e dezessete para apreciação dos mesmos vereadores e aí comendador João Nérez o que o senhor tem a falar sobre isso eu vou deixar para falar amanhã a respeito porque estamos em cima da hora também nós tivemos aqui os números da covid João tenho sim João Nérez olha deu uma baixa aí o número de covid hoje Buritirama tem ativos dezessete tem internados aí na ala dois um paciente aguardando regulação três já regulados viu e tem o número de quinze suspeitos até o boletim de ontem à noite vale destacar a vocês também que o prefeito Arival Viana recebeu hoje os representantes da SEB o Júnior de Gerson o presidente Elton Dourado e também a Isanete Oliveira e eles entraram num consenso a gente traz as informações amanhã porque falta um minuto para seis e a gente não pode atrapalhar o horário sagrado da Ave Maria lembrando para todos vocês que nós teremos na quarta-feira nós teremos nós agradecemos aos nossos correspondentes que ficaram aí com as matérias e se nos esperando vamos deixar para amanhã e também na quarta-feira o prefeito de Barra Arthur Silva vai estar falando conosco aqui a todos vocês fiquem em paz e que Deus nos acompanhe e... Vamos lá.